Vamos explicar para vocês sobre podcast. Você já ouviu falar? Então vamos explicar a dúvida aí. Eu vou explicar para vocês. Podcast é o iPod com o Cast, algo de torre, via rádio. Então o seguinte, começou a surgir em 2004, por Adam Curry, esse caboclo aí. Então ele disponibilizou o código na internet para que todos possam assistir e ainda vamos explicar mais. Rádio é igual a podcast, é programa de rádio, conteúdo via rádio, né? Então sobre a demanda, você ouve o que quiser na hora que quiser e tem mais, você pode ir no Play Store e instalar. E você ainda pode receber, olha aí, se você estiver fazendo aquela caminhada, o seu tempo, o que você tiver tempo. Aí o podcast, o iPod, no carro, na caminhada, no banho, você vai escutando. Existem duas maneiras de ouvir podcast. Primeiro, no tablet ou no telefone comum, instalar na Play Store o app. E você pode instalar. Aí o Android, você pode instalar normal, que é esse de smartphone, né? Aí tem esses mais famosos aí, mas o que usa mais... Agora tem o iPod, que é o da Maçãzinha, que é da Apple, né? Agora é da Apple aí, ó. Os iOS, o outro era... Aí, ó, basta abrir e escolher o aplicativo entre os diversos canais. A maioria curta Pop Nerd. Esse é o mais famoso do mundo, tem muito conteúdo, mas tem outros também, viu? Aí, ó. São 347 mil downloads por episódio, já pensou? Mas existem outros, né, ó. História, turismo, religião, mercado e muito mais. Alguns sites tem também, aí, ó. Tem sites, meu irmão. Instala podcast, né? Vamos escolher o assunto aí, é só, aí, ó. Sair escutando. Aí você fica por dentro. Valeu! E aí, ó. Tá bom.